Bella Ciao se destacou e virou um verdadeiro símbolo da série La Casa de Papel. Ao contrário do que muitos imaginam, a música não foi criada para a série. Ela possui um contexto muito anterior. A origem de Bella Ciao vem da resistência contra o fascismo na Itália, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Eu já sei, você está se perguntando, mas o que essa música tem a ver com a temática do canal? Ela acha que você vai descobrir. Fica no vídeo. Bella Ciao tomou uma proporção muito grande em reconhecimento depois que foi cantada em La Casa de Papel, a mesma série que é, para alguns, maravilhosa, para outros, uma série horrível. Dificilmente uma pessoa fica no meu termo. Quando foi cantada por Berlim e O Professor, ela acabou ficando muito conhecida. E também na quinta temporada, aqui vai um spoiler, se você não assistiu, o problema é seu, ela foi cantada novamente, só que dessa vez em uma batida de samba. Bem melhor do que a versão brasileira Só Quebral. Bella Ciao é uma canção popular italiana que se tornou símbolo da resistência contra o fascismo de Benito Mussolini durante o período da Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos finais da década de 40. A palavra parpichano, que aparece na música, significa partidário e se refere aos membros do movimento da resistência italiana. Na década de 60, na Itália, a música voltou a ter bastante força durante manifestações de trabalhadores e de estudantes no país. Durante o período de Silvio Berlusconi, isso também aconteceu. As pessoas cantavam a canção nas ruas como forma de protesto antifascista. Posteriormente, a música serviu para embalar diversos protestos pelo mundo, como por exemplo, manifestações em Istambul, no ano de 2013, a favor da democracia, e em Hong Kong, no ano de 2014. Existem historiadores que afirmam que Bella Ciao teve sua origem no final do século XIX, e era um cântico popular entre as camponesas que trabalhavam nos campos de arroz ao norte da Itália na época. Há até quem diga que a melodia, que ficou conhecida com a letra Bella Ciao, é bem mais antiga do que isso. Que no século XV, camponesas francesas já cantavam essa melodia. Não a letra, ainda não existia letra, mas essa melodia já era cantada lá em forma de protesto à liberdade. Como você percebeu, a canção sempre representou resistência à liberdade em todos os contextos em que estava inserida. Agora vamos dar uma olhada mais de perto na letra. Meu italiano ainda não é muito bom, então foca apenas na mensagem da letra. O Parpeciano, porta-me via. Um amanhã, eu acordei, querida a Deus, querida a Deus, querida a Deus, querida a Deus, adeus, adeus. Ó membro da resistência, leve-me embora, porque eu sinto que eu vou morrer. Aqui, os Parpecianos não são mencionados, como dito anteriormente. Parpeciano era o nome italiano dado para o membro da resistência do país na época. Eles faziam oposição ao fascismo e à ocupação nazista na Alemanha através de um movimento armado que durou até o final da guerra, em 1945, quando as tropas alemãs se renderam e a guerra foi vencida pelos aliados. Esse trechinho que você acabou de ouvir significa, e essa será, a flor da resistência daquele que morreu pela liberdade. Ao final da música, é possível perceber que os Parpeciano estavam dispostos a tudo para lutar pela liberdade do seu povo na Itália, mesmo que lhe custasse a própria vida. E diferente do que talvez você tenha pensado, os Parpeciano não eram um grupo forte e bem armado. Na verdade, era um grupo fraco, mal armado e não era caracterizado por homens fortes. Mas há quem diga que no grupo haviam crianças e mulheres. Ok, mas aonde entra a parte do empreendedorismo aí? Caso você não percebeu, os Parpeciano eram um grupo extremamente pequeno, mas que foram de vital importância para vencerem o exército alemão. Sim, os Parpeciano morreram. Mas o seu legado ficou. Morreram pela liberdade. Assim como o Gaulês, que é um dos maiores streamers do mundo, ele usa o nome Gaulês que também faz referência ao grupo Gauleses, que também morreram todos. Tanto os Gauleses quanto os Parpeciano, você poderia dizer que eles morreram, que foram derrotados. Mas o próprio Gaulês vai te dar uma aula excelente. Vai nesse vídeo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.